Olá! Hoje eu estou aqui na Illumina House, dentro desse laboratório de luz que eu estou apaixonada por ele. E eu vou mostrar para vocês essas aranelas, que elas têm uma iluminação praticamente cênica. E eu vou mostrar para vocês, o primeiro de todas, eu vou mostrar esta luminária aqui, que foi a luminária que nós usamos, eu e a Camila Xalão, usamos no projeto do Deck do Navegante, lá na Mostra Elite de 2017. E nós usamos essas aranelas, uma em cada lado da porta e nos pilares. Elas dão esse efeito incrível aqui, que é esse facho de luz e depois essa luz mais aberta embaixo, que forma um desenho. Então, a minha dica com essas aranelas aqui, com essas luminárias, é a seguinte, a gente pode usar esse tipo de luminária para uma parede lisa como essa que a gente tem aqui, em que o desenho da luz fica super definido. A gente pode fazer uma montagem com várias delas, várias delas. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos duas, então forma desenhos na parede, ó, olha que bacana. E a gente também pode usar esse tipo de luminária numa parede em que a gente tem alguma textura, um porcelanato 3D, ou uma textura de massa acrílica mesmo, em que essa luz aqui, ela vai sobressaltar ainda mais a textura da parede. Bacana, né? Então, voltando aqui, vamos olhar essas três. A gente tem três opções de desenho. Vou chamar de desenho de luz, porque é exatamente isso. É uma arquitetura feita de luz com a ajuda da luminária. Incrível, né? Eu adorei. E vocês? Deixa aí a tua opinião. Beijos! E aí Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti